Você já deve ter ouvido falar do outubro rosa, né não? Mas e do julho rosa? Pois é, parece que essa é a cor mais quente desse mês, graças ao lançamento do filme da boneca mais famosa do mundo? Sim, ela mesma, a Barbie. Já faz bastante tempo que a estreia do filme live action da Barbie vem sendo comentada, divulgada e aguardada no mundo todo e não é pra menos, né? Oi Barbie! 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 A boneca Barbie foi lançada em 1959, idealizada por Ruth Handler, mulher de Elliot Handler, o fundador da Mattel nos Estados Unidos. E até hoje, a boneca continua sendo uma referência para muitas crianças e adultos. Mas nem tudo é cor de rosa no mundo da Barbie. Já faz anos que a boneca vem sendo criticada por promover padrões irreais, não só físicos, como corpo magro, alto, branco, de cintura fina e cabelos loiros e lisos, como também de comportamento e até profissionais, já que a boneca ora é uma dona de casa exemplar, ora é uma profissional bem-sucedida, que mora em mansões, anda de carrões, cavalga e nada em sua piscina. A grande virada da marca veio em 2014, quando a empresa percebeu a necessidade de representar novos corpos, cores e também estilos de vida. Mesmo assim, as vendas das bonecas vieram caindo nos últimos anos. Aion Craze, CEO da Mattel, afirmou em fevereiro que a marca Barbie registrou queda de 22% em vendas no último trimestre do ano passado. Um desempenho, vamos combinar, muito aquém do esperado de uma boneca que já foi um hit total de público e vendas. Mas o filme de Greta Gehrig chegou para mudar o cenário para a boneca de plástico e principalmente para os seus administradores. Conhecida por ter escrito filmes como Lady Bird e Francis Ha, Greta é uma figura progressista que trouxe muitos questionamentos para a Barbie, que no filme reflete sobre o sentido da vida e o papel das mulheres na sociedade sob uma ótica feminista. O resultado é este frenesi com o filme da Barbie, que em seu primeiro fim de semana em cartaz, arrecadou 1,6 bilhões de reais ao redor do mundo. Só para se ter uma ideia, a Mattel negociou parcerias nos 18 meses que antecederam o lançamento do filme na expectativa de inundar o mercado de produtos Barbie. Segundo estimativas, por trás da forte estratégia de marketing, um montante investido pela Mattel Filmes e pela Warner Bros. poderia chegar à marca de 100 milhões. A febre cor-de-rosa chegou em muitas frentes. Nos Estados Unidos, o Airbnb divulgou a Casa dos Sonhos da Barbie, que está com as reservas esgotadas. Por aqui, alguns exemplos bem legais foram o da CPTM e o do metrô, que pintaram vagões de rosa. Já o Burger King lançou um lanche com molho cor-de-rosa e pintou uma de suas lojas com a cor da Barbie. E teve Zara, Riachuelo, entre tantas outras marcas, que lançaram coleções inspiradas pela boneca. E a febre rosa invadiu o reclame também, né, gente? Então, ó, partiu Barbie Land. Watch me. Dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me.